Nacional TV é aquela loja que a gente pode indicar com tranquilidade, é uma loja onde você faz um negócio de uma forma honesta, o seu equipamento é bem valorizado, os equipamentos tem um preço realmente promocional. Gente, entre na Nacional TV porque você vai ver como funciona bem uma empresa de primeiro mundo e a Nacional TV S. É a única loja de usados que tem loja em shopping center, porque a nossa qualidade realmente é de primeiro mundo. Então você pode comparar o produto novo com o usado que a diferença é só o preço. Joia, tudo revisado com garantia. Esse micro-ondas aqui é novo. Esse é novo, esse é o CCE MW 1250, 10 níveis de potência, está saindo na troca R$ 305,00, na venda R$ 320,00, sempre em 4x sem juros e a primeira para 15 dias. Joia, vem andando para cá, a gente tem um som que tem uma qualidade legal, um preço muito bom, é um Toshiba. Esse é um Toshiba SL13 CD, com laser, com controle remoto, com duplo deck, com garantia de fábrica. Está saindo na troca R$ 415,00, na venda R$ 450,00, também em 4 sem juros. Pequenininho com uma potência bem interessante, tá? Essa daqui é uma linha completa da Molinex, que é uma marca francesa bárbara, com tudo para cozinha, tudo para te dar uma grande mão, não é? Tem fritadeira, tem mixer, tem abridor de latas, tem multiprocessador, centrífugo, enfim, não falta absolutamente nada com preço bom aqui na Nacional TV. Esse é o produto mais consumido, a linha de eletroportáteis na Europa, tá chegando no Brasil com a força legal e um produto de primeiro mundo. Joia, a gente vai terminar mostrando essa TV Mitsubishi, ela tem 14 polegadas. Essa é a 14,98, garantia também até a Copa de 98, com controle remoto total, o HF, VHF, TV a cabo, está saindo. Na troca R$ 460,00, na venda R$ 490,00, em 4 sem juros, que você pode comprar sem sair de casa. Vale a pena, dá uma ligadinha, 915-7888, e os endereços, rua Silva Bueno, 1287, no Ipiranga, Shopping Center Norte, Shopping Jardim Sul. Lembrando, todas abrem de domingo a domingo, quer dar uma ligadinha? Liga, 915-7888. Eles estão esperando por você, na Nacional TV.